Moto G8 Power, sem mais delongas, primeira coisa, sempre, em qualquer aparelho, tirar o chip, ok? Tirou a bandeja de chip, retira a tampa traseira, cuidado com o flex da biometria que está aqui, tem os parafusos, desmonta tudo, tira a bateria para poder retirar a tela, ok? Vamos lá no passo a passo aí, vou utilizar uma ventosa, não dá pega, então vou na espátula direto aqui, vou passando um pouquinho de álcool isopropílico na espátula, para que ela insira com a melhor facilidade aí. Vou achar um cantinho aqui, ver se consegue dar a entrada. Já entrou no cantinho, ó. Tem mais vídeos sobre isso aí no YouTube, mas esse aqui é diferenciado, porque esse aqui é para iniciante mesmo, eu me lembro quando eu estava aprendendo, eu buscava informação, e as informações vêm tudo picada, e assim, aí eu decidi, falei, não, eu vou, tudo que eu aprender, eu vou mostrar para o próximo, e de forma bem objetiva, sem enrolação. Então assim, esse vídeo ele é completo, tá? Ele não tem, não vou ter, ele não tem cortes, né? Estou gaguejando aí, porque é difícil falar e ao mesmo tempo se concentrar. Mas vamos lá. Opa. Está vendo como é difícil aí, né? Deixa eu pegar outra espátula aqui para ajudar também. Cortando essa cola, isso aqui é uma cola original ainda. Vou aquecer mais essa traseira, que está difícil de tirar. Estou aquecendo ela em uma estação, em uma separadora, ok? Antes eu usava a estação de ar quente, mas a separadora é mais fácil. Um minutinho. Bom, aqueci mais um pouco aqui, vamos ver se agora fica mais fácil de trem. Vou tentar um pouquinho na unha aqui, para ver se insere a palheta. A palheta é um pouco grossa. Opa. Para quem tem dúvida aí, essa palheta aqui, ó. É aquelas proteção de película 3D, ok? Que eu utilizo aí. Rapaz, o certo é cortar essa parte. Mas vou mostrar tudo, porque para iniciante, quer saber como que é mesmo a vida do técnico aí, ó. Não é fácil não, viu? Ó. Depois que esquentou bem, ficou mais fácil, está vendo, ó. Esquentei por aproximadamente 4 minutos aí, na separadora. Minha separadora é uma AIDA 948D. Devagar, devagar. Cortando, ó. Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Tá vendo, ó. Um pouquinho de álcool propílico para ajudar. Ó. Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Ó, o flex da biometria já apareceu ali, está vendo? O flex da biometria já apareceu ali, está vendo? Bom, mais um pouquinho na separadora ali Pra gente não ter problemas, beleza? Se inscreve no canal aí, pessoal Pessoal não, amigo que tá assistindo aí, ó Se puder se inscrever no nosso canal, ó Próximo que eu vou fazer, J6 aí, ó Já vou aproveitar que a separadora tá quentinha lá Já vou fazer retirada dessa frontal pra colocar nova Já já ela chega pra gente aí Bom, já aqueceu um pouquinho ali Vamos ver o que vai acontecer agora Olha como solta Soltou Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa borrachinha Vou Tá aí, ó Tirou o flex da biometria Tampa retirada Fazer retirar todos os parafusos agora Aparece uma T4 que vai aqui Retirar todos os parafusos E partir pro abraço Retirar os parafusos Primeiro passo Retira a bateria E dá um toque no power pra descarregar os componentes aí, beleza? Dado um toque no power Próximo passo Flex Da frontal Como eu estou sem ela aqui pra fazer um teste Já vou tentar retirar essa bateria A parte de retirar a bateria é uma beleza, hein? Trabalho sempre com álcool isopropílico aqui Deixa eu ver como é que tá meu álcool aqui Nossa, tá no berro Vamos ver se vai dar pra jogar um pouquinho pelo menos Um pouquinho vai dar pra jogar Sobe bastante álcool isopropílico aqui debaixo E deixa o álcool agindo Deixa ele aí Tampa o nome Já abasteci meu potinho, ó Agora eu tenho o álcool à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Bom Agora eu passo mais um pouquinho de álcool aqui pra garantir o trabalho Sem dó O certo seria também dar uma aquecida na tela já, né? Pra poder soltar essa bateria Rapaz, rasgou minha calça aqui Ó o J6 aí, ó Já tá quentinho já, ó Isso aqui é só Colocar a ventosa aí Ixi, a ventosa não pega Que porcaria, hein? Deixa ali Vamos ver se aqueceu um pouquinho Agora eu venho aqui com a espátula, olha só E vou tentar inserir ela pra tirar essa bateria, ok? Dá um pouquinho de trabalho aí mesmo, viu? Não é fácil isso aqui, não Mas o álcool ajuda bastante nessa hora Não se esqueça de utilizar bastante álcool Porque essa cola é muito forte Essa dica vale pra muitos outros aparelhos que também utilizam a bateria fixa sim, ok? Tá ok? Vamos lá Vou pegar aqui mais uma Ó, que belezinha Vou pegar uma espátula um pouquinho mais grossa agora Pra poder dar uma alavancada nela, ó Ó Devagar e sempre Pra não entortar a bateria Nem machucar ela, né? Ó E aí Vora 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 Tá vendo que dá trabalho, né? Não é fácil não Mas é assim mesmo, viu? Inseriu, olha lá Aí você vai passando a espátula Até cortar a cola que tem lá Hum, rapaz, salvando minha espátula Olha lá, inseriu Senti que ela entrou lá de baixo agora Agora vai Vai cortando, cortando Sem pressa Sem medo de ser feliz, ok? Deixa eu tirar do outro lado Porque aqui tem um flex que interliga lá embaixo Vai que corta esse flex aí Aí fica mais caro o moio que o peixe Então olha aí Vou trabalhar com duas espátulas aqui agora Vai cortando Mais álcool Pra ficar melhor ainda, olha só Vou utilizar duas espátulas Em conjunto agora, ó Assim uma vai trabalhar com a outra Fazendo esse Processo Processo de abertura aí Olha que difícil Vou dar uma aquecida Não vai ter jeito Só no álcool Bom, aqueci um pouco lá Pra ver se ajuda a soltar Porque só no álcool mesmo Tá muito difícil Ó, aparentemente melhorou Começou a movimentar já, ó Agora eu vou colocar álcool no meio das duas, ó Pra fazer descer E o álcool entrar Tá saindo É realmente Se aquecer facilita também, beleza? Não é só o álcool não Mas o álcool fez uma grande diferença Olha aí, ó Belezinha Retirada A bateria Vou pegar um pedaço de papel higiênico Costumo deixar já próximo à bancada aqui, ó Pra fazer uma limpeza Nossa, colou tudo É, vivendo e aprendendo, hein Não vai passar o pé higiênico na cola Não que não vai dar certo, beleza? Mesmo assim eu vou Vou dar uma passada Pra tirar essa tinta azul Que salga a película, hein E outra Tem que deixar um pouco de cola também Pra poder colar a bateria Senão ela fica solta aí dentro Tá feito Esse aqui, ó É o flex da frontal E vai ter que tirar lá embaixo também Esqueci desse detalhe Bom, aqueci aí por mais Cinco minutinhos aí A frontal Vamos ver se a gente consegue tirar ela agora Tô perdendo tudo aqui hoje, hein Hoje tá difícil Bom, aqueci a frontal por cinco minutinhos aí Tirar o flex aqui, ó Retirar do flex Vamos ver se ela vai Se puxar Ela vai abrir um pouquinho aqui Acabei abrindo embaixo à toa Não precisava A gente consegue inserir uma palheta aqui agora Deixa eu pegar um estilete ali Passar um pouco de álcool Passar um pouco de álcool O álcool ajuda a soltar essa cola aí Só coloquei a câmera na posição aqui Ficou ruim de trabalhar, hein Vamos ver se ela vai abrir um pouco de álcool E aí 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 Olha só, consegui inserir a palheta, vai cortando devagar até que a palheta entra totalmente dentro da frontal. Chegou o cliente aqui. Bom, aqueci mais um pouquinho. Ai, agora tá quente pra caramba. Vou tentar cortar ela aqui. Não para de chegar aqui na loja, tô sozinho. Tem que parar pra atender. Deixa eu ver por baixo aqui, se dá um pega melhor. Vamos ver se consigo pelo estilete aqui, ó. Opa, entrou o estilete, ó. Entrou o estilete, já vem com a capazinha, com a palheta aqui, ó. Agora, tchau estilete, hein, pra não machucar o celular do cliente. Facilidade agora? Eita nóis, só precisa achar um pega, tá vendo como que é as coisas? Ó, sai o inteiro, ó. Aproveita que tá quente e já faz a limpeza, já, ó, das bordas aí. Cuidado com o olho, que esses caquinho aí que sai da tela. Tá, 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 tá. Oba! Tá bom? Aí ó, limpeza. Geralmente a gente acelera o vídeo, mas dessa vez eu vou mostrar tudo. Como eu disse no início do vídeo, é pra quem tá aprendendo. Os erros que você viu até agora, é porque é o seguinte. Depois que você aprende a fazer, você vai até o fim sem necessariamente ficar buscando informações. Eu nunca tinha feito esse aparelho. Então assim, tudo que você está vendo aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, isso é passivo de erro. Assim como eu confundi o flex aqui, ó. Acontece, tá? Porém, não teve problema, né? Mesmo porque, ó. Está íntegro aí. Beleza. Nesse momento eu já vou fechar essa parte de baixo, porque realmente não tem necessidade de deixar ela aberta. E eu não precisava ter aberto ela, ok? Coloquei a tampinha lá de baixo, lá que não precisava ter tirado, né? Opa, antes de colocar a bateria, eu vou testar a frontal nova. Eu não sei onde que eu deixei ela. Está aqui, ó. A frontal nova. Eu vou testar ela por trás. Por que eu não vou testar ela pela frente? Porque tem um procedimento que precisa ser feito aqui. E eu, para não correr o risco de ter problemas, eu vou primeiro encaixar ela aqui por trás mesmo. Para poder testar, ok? Beleza. Vou colocar a frontal encaixada. Vou colocar a bateria. E ligar o aparelho. Essa frontal veio zoada. Moto G8 Power, estou com a frontal aqui, a original China. Fornecedor deu a dica. E eu vou seguir o que o fornecedor falou. E se o fornecedor falou, é porque muita gente já teve problema com isso. Felizmente, eles me deram a dica aí, para eu não errar aqui, ok? O que acontece? Diz que depois de montar essa frontal, o touch para. O touch, a tela, alguma coisa para. Então, na dúvida, tem que preencher com fita Capiton aqui, ó. Vou envelopar aqui o... A parte de baixo dessa frontal, né? Do flat, flex. Não sei por que cargas d'água para envelopar inteiro. Então, tá bom. Que assim seja. Isso aqui chama-se fita Capiton. É uma fita muito boa. Ela suporta a temperatura, beleza? Olha só, posso cortar quase que no meio dela, que ela vai aderir ali. Vou cortar ela aqui, ó, nesse ponto. Vou pegar uma curvada aí para ela não sair fora dela. Meço mais ou menos o tamanho do flex ali, ó. Pouco mais que a metade. Pego a tesoura e corta. Portanto, se você chegou nesse vídeo aqui, porque o touch do seu... G8 Power parou. Já segue a dica aí, beleza? Ó. O fornecedor falou. Se o fornecedor falou, meu amigo, é porque algum problema tem mesmo, tá? Então, vamos seguir o que eles estão falando aí. E vamos fazer essa adaptação aqui. Aí, ó. Agora, eu já faço o teste aqui. Para ver se ela passa para o outro lado, ó. Belezinha. Passou. Tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Colar essa frontal. Só conferir novamente, que não sobra nenhum vestígio de cola aqui. Já tinha testado ela antes, ok? Estou aqui só para dar essa dica mesmo aí, do porquê que o touch está parando aí. Da frontal do Moto G8. Esse aqui é o G8 Power. Não é o light, ok? G8 Power. Normal. Bom, não tem nada mais de cola aí. Como que eu faço a colagem? Para quem já conhece o nosso canal, já sabe. Vou pegar a cola preta aqui, ó. Vou respeitar. Só olhar aqui, vamos ver o que tem aqui. Ó, tem sensor aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse sensor, ok? Desse lado aqui não tem nada. No caso, é esse lado aqui. Então, eu vou iniciar daqui para lá, ó. Um pouquinho de cola embaixo do falante. Só um fiozinho de cola. Escapou ali. O que está caindo fora aqui? Acabei de passar a espátula para tirar a sujeira. Eis que sobrou um vestígio ali ainda. Deu um exagerado ali. Feito. Passou cola. Vou aguardar três minutinhos. Vou usar até o relógio aqui da filmagem. Está com 5.3 minutos aí. Enquanto isso, ó. Limpo a cola. Geralmente eu aperto um pouquinho para essa cola descer, tá? Aí eu procuro a tampa, que geralmente eu perco também, para variar. Estou aí de baixo. Eu uso aqui uma T7000, para quem não conhece. Após feito isso, eu vou aguardar um minutinho aí. Os três minutos, vou fazer um pouquinho ali, né? Vou tentar tirar na espátula aqui. Aí eu consegui tirar o excesso. Eu espero secar essa cola, para que ela não entre dentro do LCD lá. Já aproveita esse momento aqui de enrolação, entre aspas, para pedir o seu joinha aí. Pedir que se inscreva no canal. Deixa um comentário também da cidade de onde você está. Estado. Não vai esquecer de deixar Estado, tá? Pessoal, eu não estou deixando os outros vídeos aí, o nome da cidade. Não dava o nome do Estado. Aí fica difícil. A gente está aqui no interior de São Paulo, em Americana. Bom, 5, foi para 7 aí. Um minuto e meio já se passou. E é isso aí. No último vídeo que a gente fez, a gente mostrou o J6, né? Que inclusive acabou de ir embora, que a gente veio buscar. Próximo que eu vou trocar, um iPhone 8, ó. Chegou a frontal aqui, uma frontal muito bonita por sua vez. Completinha. Muito bacana. Eu acho que vou fazer um vídeo desse aqui. Próximo vídeo aí vai ser troca frontal iPhone 8. Bom, já deu dois minutinhos aí. Já vou começar a preparar aqui então, para colar ela com três minutos, pelo menos, ok? Que é o tempo que essa cola demora para ela curar um pouquinho, ó. Nesse ponto aqui, a gente vem e coloca o dedo na cola, ó. Ó, ela está durinha. Porém, se mexer um pouquinho nela, ela... Ela dá viscosidade. Ela está bem... Quando ela recebe a frontal, ela casa uma com a outra. Então, tem cola aqui na frontal. Cola no berço. Uma une com a outra aí. Isso faz com que ela não descolhe com o tempo. Partiu. Olha lá. Encaixa certinho aqui, ó. Costumo colar a parte de baixo primeiro, para alinhar ela. Após alinhar de embaixo, aí eu alinho em cima. Está aí, ó. Já está mais ou menos na posição. Começa a dançar com ela, ó. E ela vai assentando na carcaça aí, ó. Olha que belezinha. Vazou um pouquinho de cola ali, ó. Mas faz parte. Beleza. Como que eu faço aqui agora? Primeiro, eu vou conectar a frontal aqui, para não ter problema. Para não sofrer tanto depois. Agora, do fim para frente, ó. Eu vou dobrando o flex aqui, ó. Até que ele assenta lá até o final, ó. Feito. Já posso colocar a bateria de volta. E já posso fechar o aparelho. E já posso fechar o aparelho. Eu não preciso mostrar colocando todos os parafusos aí. Mas o que eu faço, geralmente? Eu faço isso aqui, ó. Coloco um parafuso em um dos cantos. Outro no outro. Nesse ponto, eu já aperto o power aqui, para poder ligar. E ver se a tela continua funcionando normalmente. Que se precisar tirar, a cola está fresca ainda. Dá para tirar. Depois, dificulta, hein. Bom, ele já vibrou aqui. Sinal que está ligando. Ligou o aparelho. Tô funcionando normalmente. Beleza. Só entregar para o cliente aí. Nesse ponto, eu continuo fechando lá. Mesmo porque ele alinhou certinho, olha só. A frontal casou aí. Então, posso deixar assim mesmo. Ó, deixo ele descansando aqui na minha bancada. E vou colocar o restante dos parafusos aí. Sim, pronto. Sem muito segredo. Detalhe importante aí. A tampa traseira. Eu passo só um fio de cola. Não espero três minutos, tá? Cola direto já. Mesmo porque a tampa traseira não faz esforço nenhum, né? E se por um acaso chegar a descolar, é fácil de colar novamente. E se precisar abrir o aparelho, tá fácil também. Beleza, pessoal? Então, tá dadas as dicas aí. Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no nosso canal aí. Dá um joinha. Não se esquece do joinha, que isso aí é muito importante para a gente. Beleza? E não se esquece do comentário. Tchau, obrigado. Até o próximo. Tchau.